Isaac tem 17 anos, menino cheio de vida, mas uma fratura no braço não tem deixado ele viver a adolescência. Pra dormir tem que ser assim, sentado no sofá. Pra deitar na cama dói muito meu braço por causa da posição que eu deixo ele. Eu já tentei dormir algumas vezes, só que toda vez que eu levantava doía muito, aí ficava muito difícil pra levantar. Aí eu ajeitei aqui um lugarzinho no sofá pra poder dormir. Porque senão não doer tanto. Pra se alimentar também é uma dificuldade danada. Como sentado no computador, outras vezes eu não consigo comer muito na mesa, na beirada do sofá, no braço dele. E pouquíssimas vezes eu consigo comer na mesa, por causa que a posição do meu braço fica muito ruim, eu não consigo encaixar direito lá. Pra tomar banho e fazer outras atividades que antes eram simples, ele depende de ajuda. Tô me sentindo bem inutilizável, né? Porque antes em casa eu ajudava bastante, eu arrumava a casa, essas coisas. Hoje em dia eu não posso nem, sei lá, pegar um copo d'água direito sozinho que às vezes eu, sei lá, bato em algum lugar. Porque eu sou meio desastrado. No dia 24 de novembro, o Isaac e a mãe dele, Rosângela, sofreram um acidente dentro de um ônibus do transporte coletivo. Os dois estavam passando na catraca quando o veículo fez uma curva muito fechada e os dois caíram. A Rosângela bateu a cabeça e o Isaac acabou fraturando o braço. Os dois foram socorridos pelo corpo de bombeiros e o adolescente foi levado pro APA, o Hospital de Urgências de Aparecida. Lá a equipe médica descobriu que um cisto que o Isaac havia tratado há quatro anos voltou e está maior. A unidade informou pra família que só poderia fazer uma cirurgia no braço depois de uma biópsia nesse cisto. Desde então, os dois vêm sofrendo com descaso e falta de informação. No outro dia fui no Prorreg, fiz a regulação dele tanto do Araújo Jorge quanto do Crê e esperei chamar. Até hoje eu estou esperando chamar. De lá ele vem sentindo dores, as dores vão só piorando. Fui pro Buriti Sereno, tirei outra radiografia lá e o médico falou assim, olha, a fratura dele está do mesmo jeito. Isso 20 dias depois da fratura, a fratura dele está do mesmo jeito, não alterou nada, ele precisa de uma cirurgia urgente. Rosângela se emociona ao imaginar que a situação pode ficar mais grave. Meu medo é que aconteça alguma coisa pior, que a gente não sabe o que pode acontecer. Sabe, por descaso desse poder público que não ajuda a gente, que não te dá um amparo quando você precisa. Deixar a gente dessa forma, o menino com um mês com o braço quebrado. Sem prazo pra fazer exames e a cirurgia, Rosângela só quer que a situação do filho seja resolvida. Com a cirurgia já faz a biópsia, tudo junto. Faz um serviço só. Já abre, já vê o que é, já faz essa biópsia, já corrige. Porque eu sei que tem como fazer. É só, é assim, eu sei que não é uma cirurgia simples, por isso que eu estou com tanto medo, porque eu sei que não é simples. Cirurgia é complicadíssima, entendeu? Mas que resolva o problema, só quero que resolva. Isaac não aguenta mais sofrer dia e noite com dores e quer voltar a ter uma vida de um adolescente normal, podendo dormir deitado, comer sentado e tomar banho sozinho. E além disso, ajudar a mãe. Só quero esse cirurgia logo pra arrumar esse meu bracinho. E aí E aí Obrigado.